Um simulacro de arma de fogo, os detalhes você acompanha agora na situação que aconteceu no bairro do José Américo. Policiais militares do primeiro batalhão fazem uma prisão de dois homens aqui no José Américo. Com eles, é esse simulacro de pistola, inclusive aí é simulando licença, tenente, uma pistola 1911, a office da Taurus, bastante conhecida. Segundo informações do rapaz aqui que está do lado, que não vai ser filmado, ele foi pegar um cara que estava andando em cima da mulher dele. A gente estava em rondas aí no Cristo, quando o CIOP passou, que tinha havido vários assaltos, dois indivíduos. Então, ao ele passar, a gente acompanhou e conseguiu abordar ele no início aqui do José Américo. E foi constatado a moto adulterada e o simulacro de arma. Algum celular, mas os celulares batendo deles, são deles. Não, é deles, é. São deles, então a história que eles estão contando até agora está batendo do ciúme, né? Isso, só a camisa que bate com a camisa amarela, que tem uma camisa amarela aqui dentro, e foi justamente a camisa azul e a amarela, bate com o CIOP. Um deles já tem passagem por assalto. Isso, o que estava pilotando uma moto tem passagem por assalto. Eu não vou filmar ele, não vai lhe filmar não. O cara estava andando em cima e tu resolveu ir pegar ele, foi? Foi. Não vai filmar não, está no pé. Pode ficar tranquilo, que o prontinho que não vai filmar, não vai filmar não. Aí tu não achasse ele não. Achei não, que a polícia pegou antes. Tu ia só fazer um susto, que é uma pistola de mentira, né? É, não ia fazer nada de manhã, ia fazer só um susto para ele parar, né? Para ele parar em cima da tua mulher. Exatamente. Aí tu fosse convidado só para ser o cavalo, foi bem? Foi. O Rodolfo faz quanto tempo? Foi 2014. E nasce quanto tempo de cadeia? Dois anos e quatro meses. É natural daqui ou tudo certão? Natal. Lá do Natal, né? Voltar para lá agora não tem condição não, o negócio lá está meio feito. Com imagens dele, o monstrinho do Rangel, Erivelton Lins, Gustavo Chaves, direto da central de polícia para a sua TV Arapuã. Para você que está me acompanhando agora às 7h24, chove muito nesse momento em João Pessoa. Nesse momento, na principal dos bancários, nesse momento na principal dos bancários. Tchau.